Esse tipo de vaga que fala que quer um profissional com faculdade, com graduação, e fala que o valor que está disposto a pagar é R$1.000, não merece nem esse meu react aqui, tá? Não vou nem reagir a essa vaga. Fala Guerreiro Jedi, professor Marcio Santos aqui, e o vídeo de hoje é aquele tipo de vídeo que você gosta, eu sei que você gosta, né? Você tenta disfarçar, mas eu sei. Eu estarei reagindo a algumas vagas de emprego dentro da programação em três sites, tá? Um site vai ser o Infojobs, o outro vai ser o LinkedIn, e vou, excepcionalmente, também fazer uma busca no Workana. Embora o Workana seja muito mais focado em programadores freelancers, eu vou também fazer uma busca lá por alguns projetos, só pra gente ver como que está o ritmo aí das empresas que estão querendo contratar profissionais de programação dos mais diversos níveis, dos mais diversos segmentos e linguagens, pra gente ver direitinho como que está esse mercado aí de programação. Inclusive, se você não é inscrito no canal, já vou fazer o convite logo de cara. Periodicamente, eu posto conteúdos aqui que ajudam você a evoluir dentro da programação. Então, se você não é inscrito, não dorme na selva. Fica no botão aqui, se inscreve e ativa as notificações, porque assim você não perde nenhum conteúdo novo quando eu postar novos vídeos que vão te ajudar a ser um programador cada vez melhor. Então, sem mais delongas, vamos direto aqui pra minha tela e vamos começar pelo site Infojobs. Vamos ver o que tem aqui pra gente explorar quanto ao mercado de programação. Eu vou reagir a essas vagas sem ter visto nada antes, tá bom? Então, abri o site aqui, o Infojobs, o LinkedIn e também o Orkana, só que não vi nada antes. Não fiz uma busca prévia. Vou buscar junto contigo aqui e vamos ver o que isso dá. Vamos lá. Vou buscar aqui por programador. Deixar bem abrangente, não vou nem colocar linguagem, tá? Vamos ver. Programador Full Stack. Detalhe, sempre que você vir uma busca, sempre que você fizer alguma busca e aparecer assim alguma empresa de RH, possivelmente algum headhunter que está procurando profissionais para poder indicar para alguma empresa, tá? Então, não é a própria empresa que está contratando. Ela contratou um especialista, uma pessoa específica que fica procurando perfis adequados para poder funilar um pouco mais o nível de profissional. Isso hoje em dia é bastante comum, né? Porque as empresas, ao invés de receberem lá 200, 300 currículos para poder ficar analisando e isso acaba onerando financeiramente mesmo a empresa, eles preferem pagar um valor para um especialista que vai fazer uma filtragem inicial e vai falar, ó, tem aqui esses 10, 15 currículos que realmente valem a pena vocês darem uma verificada. Então, esse headhunter é o cara que vai fazer essa filtragem inicial. Então, por exemplo, esse... RH, possivelmente, é uma empresa desse tipo, tá? Vamos dar uma olhada aqui. O que eles estão querendo? Empresa do ramo de ortopédicos busca por programador front-end e back-end. Estão procurando aqui um full stack, né? Veja o seguinte, que esse segmento não tem nada a ver com computação, ou seja, você vai ser o cara que vai ser contratado para poder trabalhar dentro da empresa como programador dela. Você não vai compor uma equipe, né? Possivelmente, você vai trabalhar sozinho. Conhecimentos desejados. React, ok. HTML5, ok. PHP, tá. Nada contra, né? Misturar aqui o React e o PHP. São linguagens distintas, mas, via de regra, você conseguiria fazer... O que você faz no PHP, você conseguiria fazer com o React também, utilizando o Node ali. Daria para trabalhar com um back tranquilamente. Banco de dados, Postgrease e MySQL, legal. Bom conhecimento de JavaScript, de Query, Bootstrap. Ok, bem trivial, né? Programar, codificar, testar sistemas na linguagem, transitando entre projetos de desenvolvimento de front ou back. Modificar sistemas, tal, 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 ok. Vamos aqui para os benefícios, né? Auxiliar na evolução de sistemas. Vale alimentação, vale refeição, vale transporte, número de vaga. Vamos ver aqui o salário, então. R$ 1.650,00, meu amigo. A gente tem um problema aqui. R$ 1.650,00, bruto, mensal. Ou seja, o cara está querendo te pagar um pau e meio, bruto. Isso aqui tem desconto de INSS, tem desconto, às vezes, de uma taxa sindical, né? Então, vamos trabalhar com desconto básico aqui de INSS de 8%, tá? Vamos arredondar para 10% porque tem a taxa de sindicato, geralmente tem, né? 10%. Então, você já perde aí R$ 1.650,00. Você já perde R$ 165,00. De R$ 1.650,00 perdendo R$ 165,00, vamos arredondar isso daqui, você vai levar R$ 1.500,00 para casa. Estou fazendo um arredondamento, tá? Só para a gente ter uma base. Agora, na boa, um programador full stack para ganhar R$ 1.500,00 líquidos no mês, sinceramente, ou a empresa está muito por fora dos valores que são pagos a programadores, porque, poxa, R$ 1.500,00 o cara não paga praticamente nada, né? Está certo que tem aqui vale refeição, vale alimentação, vale transporte e tal, mas só que mesmo assim, R$ 1.500,00 não é um valor digno de um programador. Eu estava esperando aqui achar vagas que fossem acima, pelo menos, de R$ 2.500,00, mas logo a primeira já veio com essa bordoada aqui. Daí só ressalta que trabalhar como programador funcionário, às vezes, é dar um tiro no pé, né? Vamos lá, vamos mais uma aqui. Começar pelo valor, né? Lá em Fortaleza, R$ 1.200,00 a R$ 4.000,00. Ok. Esse range é muito grande, né? O cara coloca de R$ 1.200,00 a R$ 4.000,00. É um range muito grande para a gente analisar, mas vamos lá. A gente está procurando uma empresa ou um freelancer PJ, ok? Tem vídeos aqui no canal onde eu falo que você pode atuar como programador freelancer, sendo pessoa jurídica, através de um MEI, né? Isso daí também é um mercado bastante interessante. Deixa eu ver. Para fazer alguns projetos em Moodle. Moodle é uma plataforma de ensino à distância, né? Como se fosse um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem, tá? Número de vagas 1, tipo de contrato, prestador de serviços PJ, parcial nas manhãs, ok? Escolaridade mínima, ensino superior. Pessoal, sempre vai bater alguém falando assim, ah, mas faculdade não é necessário, dá para aprender pela internet, né? Dá para fazer cursos, tal, enfim. Sempre vai ter alguém que vai falar algo desse gênero, algo desse tipo. A questão é, não é o que a gente quer, não é o que a gente pensa, é o que as empresas pedem, né? Então, se a empresa está falando que quer alguém que tenha uma graduação, então você tem que ter graduação. Ou você tem a graduação ou você não entra no mercado, ponto. Ah, mas só que eu consigo aprender muito mais com cursos, né? Em cursos é muito mais fácil aprender o conteúdo. Não é o que você acha, é o que a empresa pede. Então, não adianta você chegar lá em uma entrevista de emprego e falar assim, não, mas eu discordo, eu acho que não precisa de uma faculdade. Cara, não é você que dita as regras do mercado. Se você quiser ditar as regras do mercado, então, talvez não seja interessante você trabalhar como funcionário, e sim trabalhar criando a sua própria empresa. E aí você fala, não, na minha empresa só vai trabalhar pessoas que não tenham faculdade e que tenham algum curso de formação na área. Então, eu tenho vários vídeos que eu falo sobre isso, vou deixando aqui nos cards, na descrição. Confere depois para você explanar um pouco mais a sua visão quanto a isso. Experiência desejada entre 1 e 3 anos, ou seja, vaga para programador júnior. Só que um júnior ganhando 1.200, está baixo. Se for um júnior ganhando aí na casa dos 3 a 4 mil, como está proposto aqui, está um valor legal. Vamos lá. Programador web e app. Valor entre 1.000 e 2.000 reais. Cara, o cara colocou entre 1.000 e 2.000, ele já perdeu um pouco até do meu respeito. Vou até pedir aqui para a minha equipe de adição tampar o nome dessas empresas, porque, na boa, 1.000 reais, isso daqui, bruto, né? Bruto, fora o desconto. Isso daqui não é valor que se preze, tá? Vamos ver se eles pedem aqui, escolaridade superior. Não, de forma alguma. Não vou nem olhar essa vaga. Esse tipo de vaga, que fala que quer um profissional com faculdade, com graduação, e fala que o valor que está disposto a pagar é 1.000 reais, não merece nem esse meu react aqui, tá? Não vou nem reagir a essa vaga. Aqui é até uma falta de respeito com um profissional que estuda, se prepara, se profissionaliza, chega no mercado para ganhar isso daqui. Pelo amor de Deus, né? Tenha santa paciência. Vamos lá, mais uma aqui. Mais uma aqui de 1.000 reais. Estou passando batido. Tem duas vagas. Olha que legal, já vai colocar dois programadores para ganhar 2.000 reais, né? 1.000 reais cada um. Grande coisa. Vamos ver aqui. Pelo menos estou falando o que é curso técnico. Ok. Pelo menos aqui ele foi o mínimo coerente. Só que, na boa, mesmo para curso técnico, o cara tem que pagar no mínimo aí uns 2 contos, né? Pelo amor de Deus, vai pagar 1.000 reais? Coloca ele para trabalhar por 1.000 reais e ver se ele quer. Olha, a empresa aqui no interior de São Paulo, de 1.800 a 1.850. Esse range está legal. Não estou falando o valor, estou falando o range, né? Então, ele colocou de 1.800 até 1.850. Então, ali fica algo coerente. A pessoa que vê essa vaga e fala, Pô, legal, eu sei exatamente quanto eu vou ganhar. A diferença ali está de 50 reais. Vamos ver o tamanho da porrada que os caras querem dar. Participação no desenvolvimento de sistemas mobile e Flutter. Tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre programação Flutter, né? Já falei isso algumas vezes e há muito tempo que eu venho martelando em cima que quem quer ir para o segmento de dispositivos móveis, a linguagem Dart com o framework Flutter, é uma das melhores opções. Você já cria ali a sua aplicação e ela, você gera, né? Ela na versão tanto para Android quanto iOS. Eu sei que o React Native também faz esse tipo de coisa, só que o Flutter, ele tem uma aderência muito interessante do mercado. A linguagem Dart é um pouco mais simples de você entender do que o React, o JavaScript usando o React, mas fica a critério de cada um. Só que aqui é um modelo, um exemplo de que o Flutter, de fato, tem um espaço interessante no mercado. Vamos ver. Integração com ferramentas Bluetooth, Wi-Fi, NFC, linguagens Dart, obviamente, né? Flutter, Flutter na linguagem, no framework, mas tudo bem. Kotlin pega P-Swift. Cara, viajou aqui, né? Tudo bem, às vezes, seja para fazer uma migração de um Swift para um Dart, de um Kotlin para um Dart, tranquilo. Talvez um PHP para integrar com alguma coisa na web, aí tudo bem. Mas ainda achei um pouco complexo aqui, né? Pedir quatro linguagens e um framework. Vamos ver os benefícios. Sexta básica, aí já dá para não gastar dinheiro no mercado. Se bem que sexta básica, hoje em dia, está tão pobrezinha, né? Que fala sério. Seguro de vida, caso o cara tenha um ataque cardíaco lá, tendo que programar em todas essas linguagens aqui. Vale transporte. Podia ser vale Uber, né? Plano odontológico, legal. Plano de saúde. Refeição no local. Perfeito, legal, gostei. Essa parte aqui eu achei interessante, né? Daí o cara, ele não está dando o vale refeição, nem o vale alimentação, só que ele está falando, ó, a comida você tem aqui, né? Consegue comer de graça no lugar. Não está falando que é de graça aqui, mas é um benefício, né? Tomara que seja de graça. Duas vagas, legal. Período integral, CLT, perfeito. Ensino superior. É isso, galera. Tem que fazer a faculdade, entendeu? Não importa se você concorda ou discorda. As empresas estão pedindo. Se você não faz, então é uma vaga a menos aí que você consegue concorrer. Tá bom? Olha só. Sistema de gestão de comunicação, tal, tal, tal. Ok. Vamos ver o tempo de experiência. Ó, experiência é menos de um ano. Olha só que interessante. Isso agora justifica esse valor aqui. Só que não justifica as linguagens. Por quê? Menos de um ano significa que o cara ainda está no nível de trainee. Ele ainda está engatinhando na direção de um júnior. Mas para ele ser um trainee, ele não deve ter um conhecimento em tantas linguagens desse jeito, né? Possivelmente a pessoa domina... Aliás, dominar não domina nenhuma linguagem. Conhece uma linguagem e deve conhecer um pouco o framework. Mas só que quatro linguagens, uma porrada para quem tem experiência de até um ano, eu acho complicado. Olha só, já tinha até apontado aqui, né? Nível trainee. Perfeito. É isso aí. Mas é uma vaga interessante. Vamos colocar assim, uma vaga interessante que dá para o cara arriscar, entrar nessa vaguinha aqui. Mas não sei. O valor aqui está um pouco incompatível com essa cobrança e depois acaba compensando aqui por conta desse menos de um ano. Mas é uma vaga que se eu estivesse começando e tivesse na cabeça o pensamento de trabalhar como funcionário, eu arriscaria, né? Mas, obviamente, que eu atuando como programador freelancer, sei que esse valor aqui está totalmente incompatível com o que um programador freelancer de perfil empresarial geralmente ganha, né? Então, para mim, obviamente, que não seria algo interessante. Mas, para você que está começando, vale a pena. Ah, e se esse conteúdo está fazendo sentido para você, não marca bobeira, hein? Já clica no curtir, assim você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo ali é relevante, começa a entregar esse vídeo para outras pessoas que, assim como você, também gostam de assistir reacts sobre programação, vagas de emprego para programador, seja programador funcionário ou programador freelancer. Clica em curtir, hein? Vamos ver no LinkedIn como estão as coisas por lá. Opa, Java. Ó, PagBank, que legal. Opa, ó, desejável. Experiência em Scrum, Lean ou Kanban. É, esse Kanban ou Scrum ficou meio esquisito, né? Porque o Kanban, na verdade, é um dos artefatos que o Scrum prega que a gente pode utilizar, né? Então, meio que parece que ficou excluindo um ou outro, né? Ficou meio esquisito essa abordagem. Colocou aqui o Node, legal. Conhecimento em AWS, perfeito. Certificação de programador Java. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a diferença entre certificado e certificação. Certificado, ele só prova que você se inscreveu em algum curso e, às vezes, você pode ou não ter terminado, ter tido um bom rendimento ou não, ele só fala que você terminou um curso. A certificação, ela fala de uma forma diferente. Gente, fala assim, esse cara aqui, ele detém esse conhecimento porque ele fez uma prova e acertou X%. Então, certificação tem sempre um peso maior do que um mero certificado. Conhecimento em uma plataforma de atendimento como Genesis. Perfeito. Não fala aqui a respeito de valores, só que a nível de currículo. A nível de currículo é interessantíssimo um cargo numa empresa como o PagBank, que é do grupo PagSeguro, né? Mas também olha a porrada de requisitos, né? Olha a porrada de coisa que você vai ter que dominar. Aqui, eu arrisco dizer, pela minha experiência de mercado e como dono de empresa de software, arrisco dizer que o salário aqui deve passar dos R$8.000,00, tá bom? Para começo, eu arrisco dizer. Mas posso estar enganado, tá? Ficar a seu critério aí, talvez, se aplicar para essa vaga e ver como que está aí a situação. Vamos ver essa de programador sênior aqui. Em seguida, depois desse, eu já vou direto para o Orkana, tá? Vamos dar uma olhada para ver como que está lá. Front-end, Angular, AngularJS, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS. Por enquanto, trivial, né? Vamos ver aqui, benefícios, vale-refeição ou vale-alimentação. Aqui tem um errinho de lógica proposicional. Depois você pode, se você entrar para essa vaga aqui, você pode pedir os dois, tá? Quem é programador sabe que quando você tem uma proposição verdadeira e outra verdadeira aqui, você tem um disjuntivo do tipo ou aqui no meio, então, significa que as duas proposições são verdadeiras, podem ser verdadeiras, tá? Então, você pode chegar lá e falar, não, eu quero os dois. Não, mas era um ou outro. Então, tinha que ter um outro ou aqui no começo. Esse daqui é um assunto mais voltado para a lógica proposicional, que é a base da programação, né? Eu falo bastante disso no meu curso de lógica de programação. Estou deixando o link dele também aqui na descrição. Ok, vaga interessante para a Sênior, né? Vamos ver aqui no Orcano. O Orcano é que o bicho pega, né? Vou colocar também programador, vai. Programador. Deixar o mais abrangente possível. Maxcard, cartão de fidelidade, mais de 15 mil reais. Ok. Projeto destinado a criar um programa de fidelidade e tal. Ok, ok. Tem todo o protótipo. Ah, interessante. Projetos de valor acima de 10 mil, eu acho um pouco estranho pegarem sites de freelancer. Por quê? Sites de freelancer geralmente é para projeto rápido, coisa assim. De resolver, pá, pum, foi, acabou e já era. Para um projeto de maior porte assim, geralmente a empresa contrataria um programador de uma agência, de uma fábrica de software mesmo, né? Então, não sei o quão confiável é pegar um projeto desse porte. Mas, fica a seu critério. Programador Flutter Flow, low code. Olha só, plataformas low code aí em alta. Tem um vídeo também que eu falo sobre a diferença de low code e no code. Dá uma verificada para você entender se você não souber o que é. Valor do projeto, 1.2 a 2.5. Ok. Um app mobile e web para produtores rurais. Então, o valor aqui, ou o cara tinha que escolher mobile ou escolher web. Se fosse mobile, o valor está baixo. Web ainda está mais de boa, porque as linguagens web têm mais ferramentas disponíveis para o cara facilitar o desenvolvimento. Agora, para os dois, mobile e web, o valor está baixo. Tinha que estar aí na casa mínima de 5K, tá? Mesmo sendo um programador freelancer. Ou melhor, principalmente por ser um programador freelancer, porque o cara não teria uma despesa fixa de funcionário, né? Fundo de garantia, INSS, enfim, não teria essa despesa fixa. Então, daria para jogar um valorzinho um pouco acima aqui. Tradução de documentação de linguagem. Nossa, olha só que interessante esse. Tradução de documentação de linguagem de 250 a 500. Interessante. Se você for bom aí em algum outro idioma, não sei qual idioma que está pedindo aqui. Vamos ver. Não está mencionando. Deve estar aqui na parte dos detalhes. Não, não está mencionando. Mas, possivelmente, deve ser em inglês, tá? Algo interessante, né? Bom para levantar o dinheiro de tomar o açaí no final de semana. Programação de chatbot para WhatsApp. 2.500 a 5.000. Olha só, esse daqui é interessante. Por quê? Aqui no canal tem um vídeo onde eu falo a respeito do N8N. N8N, tá? Pedi para a minha equipe escrever aqui embaixo. Ele é um software que faz algumas automações. E se você utilizar esse software de automação, você consegue atender a esse projeto aqui, ó. Desse jeito. Trabalhando 100% com o formato no code. Ou seja, o N8N, ele basicamente vai clicar, arrastar, clica, arrasta, solta. E você vai formando toda a lógica dessa automação de chatbot. Assim, sem programar nada, né? Via código. É basicamente, arrasta, solta e liga as conexões. É algo muito interessante. Confere depois esse vídeo que eu estou falando, que você vai entender muito melhor como que você pode aproveitar esse tipo de oportunidade aqui de automação sem propriamente precisar programar, tá? Lógico, se você quiser fazer a programação do zero, também não tem problema. Fica a seu critério. Deixa eu pegar algum que seja um pouco mais específico. Para acertar um jogo 3D em Java. Pô, de 500 a 1.200 em Java, 3D, a gente passa batido por esse tipo de coisa, tá? Precisa de um programador master. Programador master. Tá aí um termo que eu não sei o que é. Existe? Acho que o cara inventou, hein? Vamos lá. Para mexer num servidor de um jogo. 2.500 a 5.000. Ok. Não vou entrar aqui em critérios detalhados, porque está falando de servidores, né? E foge um pouco do propósito. Criação de páginas para o usuário final em um projeto Django. Opa, programador Python aqui, ó. Menos de 70 por hora. Na hora que o cara coloca menos de 70 por hora, ele está disposto a pagar desde zero até 70, né? Está certo que o Python não é uma linguagem de programação difícil, complexa. É de boa, tranquilo de trabalhar com ela. Mas na boa, pessoal, a gente tem que se valorizar, né? Então, menos de 70 por hora, possivelmente estou pressupondo que esse cara está querendo pagar algo na casa dos 40 reais. Porque tem a taxa de negociação do Orkana. Então, ele vai pagar algo em torno de uns 40 reais, mais ou menos. E você também, se pegar o projeto, você vai ter um desconto da taxa do Orkana. Então, não sei se é tão interessante um projeto desse tipo, tá? Caso você seja um programador Python, né? Que está querendo pegar um dinheirinho a mais para ganhar, para comprar um açaí no final de semana, tudo bem, faz sentido. Inclusive, tem um vídeo que eu falo muito sobre Python. Tem um curso de Python também, que eu sempre recomendo aqui no canal. Estou deixando ali nos cards. Na descrição, confere. Com certeza vai ser um grande diferencial na sua carreira. Extrator de WhatsApp extensão. De 100 a 220 por hora. Tá. Interessante. Preciso de um programa que extraia do WhatsApp, do Insta, Facebook, LinkedIn, de acordo com palavras-chave e região de busca. Ok. É tipo um web scrapping, né? Basicamente. Interessante. Mas tem que ver direitinho, porque aqui no Orkana, quando o cara coloca por hora, eu acho um negócio meio esquisito, porque ele não sabe quanto tempo que o programador vai realmente gastar. Se o programador falar que vai demorar 200 horas, será que ele está disposto a pagar 200 vezes 220 reais? Aí fica aquele negócio da gente pensar, né? Então, quando coloca por hora, assim, eu meio que desconfio, né? Eu, particularmente, já tenho um tempo que eu não pego projetos dentro do Orkana. Na verdade, tem bastante tempo. A última vez que eu peguei alguma coisa aqui foi há cerca de dois anos e meio atrás. Tipo assim, estava tranquilo de projetos, né? Bem sossegado. Todo mundo que me conhece sabe que eu trabalho com programação freelancer, né? De perfil empresarial. Então, tenho ali minha renda recorrente. Mas, chegou um tempo aí, eu falei, pô, deixa eu pegar uns projetinhos lá e ver como que está. Em uma semana, eu levantei alguns projetos aqui. Deu lá na casa do 7K. Em uma semana, tá? Tenho vídeos aqui que eu relatei isso. Mas, particularmente, eu tenho um pouco de receio desse tipo de projeto, assim, que fala sobre pagamento por hora. A menos que do outro lado tenha um programador que saiba quantas horas vão ser utilizadas para poder colocar esse valor. Se o cara do lado de lá não é programador, ele não tem essa autonomia de colocar o quanto que ele quer pagar por hora. Então, fica a seu critério também de dar uma sapeada. E eu queria saber muito a sua opinião a respeito dessas vagas, dessas oportunidades aqui de programação. Coloque nos comentários o que você achou. Os valores que o pessoal está propondo estão acima do que você estava esperando? Estão abaixo? Estão na média? O que você achou dos valores, dos projetos, dos requerimentos, né? Da cobrança mesmo, tipo, pô, tem que ter graduação. Tem que conhecer essa, essa, essa linguagem. Escreve aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia. E vamos deixar esse vídeo aqui bem dinâmico, né? De forma que ele sirva de arcabouço para que outras pessoas que estão começando dentro da programação estejam procurando vagas e oportunidades dentro da programação consigam ver como realmente está a opinião de outros programadores dentro do mercado de TI. Como complemento desse assunto, estou deixando esses dois vídeos aqui. Dá uma conferida. Com certeza vão fazer a sua cabeça dar uma pirada aí no conteúdo. Fechou? Grande abraço. Que a força esteja com você. E aí E aí E aí E aí